Pois é, pessoal, ontem o Trump fez uma festa lá na mansão dele em Mar-a-Lago, lá na Flórida, convidou um monte de gente, um monte de apoiador, estava lotada a região e ele fez isso para anunciar o lançamento da candidatura dele para presidente americano em 2024. É lógico, na verdade, isso aqui seria meio que uma pré-candidatura, porque lembra, ele tem que passar ainda pelas primárias dos republicanos para poder se candidatar, então é o início da carreira para ele ser candidato novamente em 2024 e, quiçá, voltar a ser presidente americano a partir de 2025. Será que ele consegue? Vamos entender como é que foram as reações a essa fala do Trump. Essa notícia foi sugerida por Pombo Maravilha, Ancon Mises e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos ouvir aqui do próprio homem. Para quem não entendeu, de forma a fazer a América grande de novo, que é o lema dele, coisa e tal, eu estou aqui hoje anunciando a minha candidatura à presidência dos Estados Unidos. É o começo da parada, o começo da história toda e, é lógico, já não é, ele não está tão badalado quanto estava em 2016, existe gente aí que acha que ele já está velho e coisa e tal, enfim, eu não sei. A minha opinião mesmo, eu acho que seria muito melhor para os republicanos apoiarem o Ronda Sands. Me parece um nome muito melhor do que o Trump para 2024. Não é que eu não goste do Trump, eu gosto do Trump, eu acho o jeito dele bacana e coisa e tal. A questão toda é aquele meu posicionamento, né? Ideias são mais importantes que pessoas. Eu acho isso para todos os aspectos. Então, se o The Sands tem uma visão conservadora muito grande, brigou contra toda aquela parte de teoria de gênero, ideologia de gênero, vocês viram a briga dele lá com a Disney e coisa e tal. Enfim, o The Sands não é apenas uma alternativa moderada do Trump, não. Em muitos aspectos, ele é até mais radical que o Trump no conservadorismo, né? E é um cara que não tem muita bagagem. Então, essa é a visão de todo mundo, né? Ontem, então, o Trump convidou um monte de gente. Não é essa daqui a imagem, não, tá? Eles pegaram aqui do Globo, pegaram uma imagem aleatória aqui. Foi lá na mansão dele, lá em Marolago, né? Ele tem uma sala enorme lá e coisa e tal. E chamou o pessoal, principalmente pessoas do Partido Republicano, apoiadores dele, pessoas chaves do partido. Não foi um evento aberto ao público, mas o discurso é esse. O importante que ele falou foi isso daqui. É lógico, falou mais um monte de coisa, falou sobre um monte de questões e tal, colocou a plataforma dele. Entre as novidades que ele está sugerindo, prisão, pena de morte para traficante de drogas, e mais um monte de coisa, um recrudescimento nesse tipo de coisa. Enfim, lançou a plataforma dele e o que ele pretende fazer. Sim, uma coisa importante que ele falou, ele pretende revogar todos os mandatos do Biden na questão da pandemia, vai revogar tudo e coisa e tal. Acho que uma coisa positiva é recontratar todo mundo que foi demitido por não ter se vacinado, esse tipo de coisa. Enfim, foi um discurso que, pois é, muita gente gostou, muita gente achou bacana, outros entenderam que não foi tão legal assim, né? Então, como está dizendo aqui o Daily Wire, o Daily Wire, vocês sabem, é uma mídia republicana lá nos Estados Unidos, e eles nunca foram pró-Trump, tá? Eles são republicanos, são conservadores, mas mesmo em 2016, eles nunca apoiaram o Trump assim, abertamente. Sempre tiveram reservas com o Trump, entre outras coisas, porque vocês sabem, o Trump já foi democrata, né? Ele mudou do Partido Democrata para o republicano. Enfim, e aqui a reportagem deles dizendo que o Trump teve resultados mistos. Algumas pessoas gostaram, outras não gostaram. Então, eles botaram aqui uma série de tweets aqui, né? E o Scott Jennings falando, compara o discurso do DeSantis ganhando na Flórida, compara com o do Trump ontem, né? Foi realmente uma coisa assim, não teve a mesma energia, a mesma coisa, né? Muita gente criticando ele como baixa energia. Pra quem não lembra, lá em 2015, quando o Trump lançou a candidatura dele, começou o processo dele pra ser presidente americano em 2016, ele tava concorrendo na época, o principal candidato democrata na época, era o Jeb Bush. A Hillary só foi aparecer mais adiante, né? Então, quando o Trump fez o discurso dele se anunciando candidato pelos republicanos lá em 2015, ele falou que não, que o Jeb Bush é baixa energia, low energy, não sei o que lá, né? E o Trump realmente tinha uma energia maior e coisa e tal. E o mesmo cara tá falando aqui, não, ele tá parecendo... Esse não é o Trump de 2016, ele parece velho, né? E de fato, se você parar pra pensar, o Trump já não é nenhuma criancinha, né? Ele já tinha 67 anos lá em 2015, 2016, agora já tá com 74 e vai tá com 76, eu acho. Agora eu não sei a idade exata dele. Mas, enfim, já vai tá com uma idade mais avançada quando tomar posse, eventualmente ganhando em 2024, né? Então, muita gente criticando o tom do discurso, um discurso que pareceu datado, pareceu com baixa, não cativante, monótono. O pessoal falando até que teve várias pessoas com bocejos na plateia durante a apresentação, ou seja, não eram essas coisas todas, né? Aí, o pessoal... Uma outra coisa que criticaram foi isso daqui, olha só. Trump midterms, 232 vitórias e 22 derrotas. O que o Trump quis fazer? Qual que é a maior crítica que tá havendo no próprio partido republicano em relação ao Trump? Que os candidatos que ele indicou que eram trumpistas acabaram se saindo muito piores do que os candidatos republicanos, digamos, não-Trump, contrários ao Trump, né? Então, é aquilo que a gente viu, a Flórida teve uma votação excelente, muitos lugares na Flórida que eram democratas viraram republicanos nessa eleição, a Flórida foi muito bem com o DeSantis, mas o resto do país não foi essa coisa toda e muita gente reclamou exatamente disso. Por exemplo, um caso clássico foi o caso lá na Pensilvânia, entre Feteman e Oz, né? Quem bancou o Oz ali na Pensilvânia foi o Trump. E o Oz é um cara que tem uma reputação um tanto complicada, né? O pessoal não gosta muito dele. Enfim, estão culpando o Trump por essa derrota. Só que o que o Trump falou? Ele falou, olha só, não, mas dos candidatos que eu subscrevi, que eu disse que ia ganhar, 232 ganharam e só 22 perderam. Então ele tá dizendo que foi uma vitória, que ele ganhou as militantes. Só que isso aqui esconde um problema que não é bem assim, né? O que que acontece? Dos 232 candidatos que ele apoiou e que ganharam, a maior parte era em lugar que já era republicano fixo, né? Aquele lugar que não muda nunca, que vai ser republicano mesmo. E também que não faz diferença, não tem... não ganha nada, na verdade. Aquele assento seria republicano de qualquer forma. E os lugares que ele perdeu foi justamente em Pensilvânia, Arizona, Nevada e New Hampshire. E também os governadores em Arizona, em Pensilvânia e Michigan, que são justamente os lugares mais complicados, aqueles lugares que os republicanos não podiam perder. Se tivessem ganho nesses lugares aqui, teria a onda vermelha que tava sendo prometida, mas justamente perdeu nesses lugares. Ou seja, o Trump tá querendo fazer a conta de que não, eu ganhei, porque a maior parte de quem eu indiquei ganhou, mas na verdade a conta que tem que ser feita não é essa. A gente sabe que lá nos Estados Unidos tem um monte de lugar, um monte de distrito, que é republicano, que o republicano vai ganhar sempre, não tem o que dizer. Vai ganhar o republicano. E justamente nos pontos em que era arriscado, em que tinha problema, foi aí que o Trump foi mal. Mas aí é que interessa, é ali que faz a diferença no final das contas. No final das contas, quando o Trump foi disputar lá em 2024, o que vai contar é justamente esse pessoal que tá no meio do caminho. É o que eu falo sempre, né? Não adianta, o Bolsonaro não pode se preocupar só com o bolsonarista, nem o Lula só com o lulista. Tem que se preocupar com o pessoal do meio. O pessoal do meio que, no final das contas, decide a eleição. E o que o pessoal do meio falou aqui pro Trump foi que não gosta muito do Trump, não. Nos lugares que os republicanos ganham sempre, continuou ganhando, não teve problema. Mas, enfim, ele falou a execução sumária de traficante de droga. Isso é uma coisa que eu tenho problema. Eu não gosto da pena de morte. Já expliquei pra vocês o porquê disso. Eu acho que pena de morte já teve... A justiça é muito menos perfeita do que muita gente pensa, né? E o que tem de caso de gente condenada sem ter realmente ser culpada da coisa, vocês não fazem ideia. O pessoal tem essa ideia de que, ah, não, você tá preso? É porque fez coisa errada e tem que executar e coisa e tal. E a verdade não é bem essa. Tem um monte de gente por aí que tá presa de forma injusta, né? Pra vocês terem uma ideia, quando começou o negócio de DNA, quando começaram a usar o processo de DNA, 30% das pessoas que estavam no corredor da morte foram declaradas inocentes. O DNA livrou. 30% eram inocentes ali. E pode ser outros que tenham também algum grau de inocência que a gente não tá sabendo, né? Então, assim, realmente eu acho muito arriscado isso. Mas é uma coisa que parece que pegou bem entre o público lá do Trump, né? Outro cara falando aqui, ó. Tem os Never Trumpers, aquele pessoal que nunca queria, nunca aceitou o Trump. Tem os Forever Trumpers, que sempre vão estar a favor do Trump. E tem os Over Trumpers. Eu estou nessa terceira categoria. Ou seja, que superou o Trump. E talvez seja a minha classificação aqui também. Eu acho que o Trump fez uma coisa muito bacana. Eu não sei se é a melhor nome para os republicanos em 2024, né? E não tô dizendo nada sobre Bolsonaro, tá? Eu acho que a gente ainda tem que aguardar como é que vai estar a situação mais perto da eleição. Isso é um outro ponto que muita gente ressaltou aqui. Que o Trump fez esse anúncio muito cedo, né? Ele poderia fazer esse anúncio ao longo do ano que vem, ao longo do outro ano, né? Não, no outro ano já seria o ano da eleição. Não. Ele teria que fazer o ano que vem. Mas ele poderia ter feito esse anúncio mais pra frente, né? Justamente pra dar mais tempo pros eleitores saberem exatamente como é que estão as coisas. Muita gente quis que ele adiasse, pelo menos, até se decidir a Geórgia, o Senado da Geórgia. Porque, lembra, tem segundo turno lá no Senado de lá. É agora no início de dezembro. Então, repara que no Senado os democratas já estão com a maioria, porque só falta a Geórgia. E a Geórgia, mesmo que os republicanos ganhem, vai ficar 50-50. Então, lá nos Estados Unidos, o voto de Minerva é da vice-presidente. Então, não tem jeito. Está na mão dos democratas, né? O Alasca, ele tá aqui ainda em vermelho claro, porque não saiu o resultado oficial ainda. Só que são dois candidatos republicanos. Então, a disputa é entre dois republicanos. Um republicano vai ganhar. Não tem como evitar isso. Então, já tá contado nesses 49 republicanos aqui. O que falta só é a Geórgia mesmo, né? E na House, na Câmara, lá nos Estados Unidos, como a gente tinha previsto, vai dar republicanos mesmo. Já estão com 217. Ou seja, se fizer mais uma, um cara só já faz maioria. 218 já é a maioria, né? E tem ainda quatro lugares aqui que eles estão na frente na disputa. Então, é muito pouco provável que nenhum desses quatro aqui saia para os republicanos. É verdade que os democratas têm outros aqui, mas os democratas não vão conseguir. Provavelmente vai acabar uns 220 para favor dos republicanos, alguma coisa assim. Uma maioria, é verdade, maioria na Câmara, mas uma maioria muito estreita. Uma maioria que não dá aquela folga que os republicanos esperavam, né? Enfim, essa foi a visão das pessoas. Algumas pessoas gostaram do que o Trump falou. Não, vamos aí com o Trump 2024 e coisa e tal. O Trump tá voltando e etc. Outros tiveram uma reação mais ou menos. Enfim, vamos aguardar para ver como é que a coisa chega lá nas primárias. Eu torço para que o Rondessantes entre na primária contra o Trump. Eu acho que ele tem muito mais chance no final das contas do que o Trump. Mas vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.